E olha, um homem de 20 anos foi morto por um policial militar durante uma ocorrência na Zona Leste de Prudente. Repórter Rubens Nakato está na Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Prudente e conversa com a gente sobre esse caso. Nakato, bom dia pra você. Explica pra gente em detalhes como é que foi essa ação da polícia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, pra entender direitinho essa história, a gente tem que dividir, conforme a polícia informou pra gente, em duas partes, a ação da polícia militar e também as investigações da polícia civil. Tudo começou com uma investigação, o jovem aí que foi morto, ele era investigado por tráfico de drogas. A polícia tinha um mandado de busca e apreensão contra ele, foi até a casa dele, um apartamento na Zona Leste aqui de Presidente Prudente, chegando lá encontrou apenas a namorada dele, que estava em casa, e na casa a polícia encontrou também 4 quilos de maconha, uma balança de precisão e também mais de mil reais em dinheiro, que já configurou aí a questão do tráfico de drogas. A namorada dele foi presa, foi detida em flagrante por associação ao tráfico. Quando chegou aqui na Dizy, ela acabou aí contando aos policiais onde o jovem, o acusado de tráfico, poderia estar. Aí vem a segunda parte. A polícia civil passou esse caso, passou aí a informação, toda essa informação, à polícia militar, que começou a fazer diligências nos pontos onde poderia estar o jovem que era acusado. Chegando, a polícia militar, ela foi até uma casa de um, provável aí, de um parente na Zona Leste também aqui de Presidente Prudente, chegando lá, encontrou esse jovem. Ao abordá-lo, ele, segundo a polícia, segundo informações da polícia, ele sacou uma arma, inicialmente tentou disparar duas vezes. Foi nesse momento que o policial também sacou a arma, atirou e acertou o jovem. Inicialmente, nas duas vezes que o jovem tentou disparar, os tiros falharam. Por isso daí que estão, como a polícia disse, o policial teve tempo de revidar e atirar. Os próprios policiais militares chamaram o resgate. O jovem foi levado ao hospital regional, aqui em Presidente Prudente, mas não resistiu aos ferimentos. Como eu disse antes, a polícia já vinha investigando o suspeito por tráfico de drogas, que acabou sendo atingido e morreu. Mas agora, para entender como é que ficam as investigações daqui para frente, eu conversei com o delegado responsável pelo caso. Vamos ouvir o que ele disse. Nós entendemos que o policial primeiro agiu em legítima defesa dele e do companheiro dele, também no exercício estrito da profissão dele. Quer dizer, ele tinha que atuar dessa forma, porque estava sendo cometido um crime. Nós estamos instaurando um inquérito policial e toda essa ação vai ser investigada durante o inquérito policial, que depois será encaminhado à justiça para a decisão final. Casa Grande, a polícia civil aguarda também o laudo necroscópico da vítima, para saber quantos tiros atingiram esse rapaz aí, esse jovem, para saber tudo isso direitinho. A nossa produção tentou contato também com a polícia militar, mas até o momento a gente não teve resposta. Casa Grande. Tá certo, Nakato. Obrigado pela sua participação. O corrigidor da Polícia Militar também deve começar a se movimentar em relação a isso, justamente para investigar, como Nakato falou, a ação do policial militar. Obrigado pela sua participação. Bom dia para você. Tchau. Tchau.